Olá a todas e a todos, um bom dia. Hoje, num dia muito especial, a gente convida o Luiz Miguel Garcia, que é o presidente nacional da Undime. Além do Luiz, claro, o Carlos Sanches também está participando aqui da nossa videoconferência para justamente fazer alguns contrapontos legais e participar desse debate. Luiz, Miguel, seja muito bem-vindo, Carlos Sanches, muito bem-vindo também. Espero que a nossa conversa seja muito bacana e que a gente possa trazer muitas novidades para quem está aqui assistindo a gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, Carolina. Bom dia, Carlos. Quero cumprimentar também a Ana Carolina, coordenadora do PVE. E a intenção hoje é que a gente possa dialogar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse caldeirão de situações, com o intuito de dar a tranquilidade necessária para o gestor, para mesmo neste momento de grande tensão e instabilidade, a gente possa fazer o que mais interessa para o nosso trabalho, que é permitir condições de ensino e aprendizagem nas nossas redes. Então, essa é a intenção do nosso bate-papo, de discutir, sobretudo, como as coisas estão sendo pensadas, o que a gente tem pela frente. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carol. Bom dia, Luiz. Bom dia, Ana. É um prazer muito grande, Luiz, ter você aqui. Que bom que foi possível a nossa agenda. Imagino que essa agenda está de ponta cabeça. Não é fácil esses dias, com tanta coisa, tanto compromisso. E aí, inclusive, Luiz, hoje chamado para uma audiência importante, Luiz, sobre Fundeb e tudo mais, e a gente conseguiu ajustar o horário para que ele pudesse participar, porque a demanda é grande e ele também não pode deixar de acompanhar as outras coisas. Mas é muito importante ter aqui a participação do Luiz, ter oficialmente a posição do Andime sobre todos esses temas, a entidade que representa os secretários municipais de educação. E a gente já vê que a sala já está começando a encher bastante, Luiz. Certamente será um dia produtivo a discussão que você vai nos trazer aqui. Muito bom, Carol. A Ana chegou. Obrigada. Então, queria apresentar a Ana Carolina Bruschetta, que é a nossa coordenadora aqui no Programa Parceria pela Valorização da Educação. A Ana, que vem participando de um milhão de reuniões incansáveis sobre diversas temáticas. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia. Bom dia, Carlos. Luiz, bom dia. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. A Undime tem um papel, nesse momento, mais do que essencial, ela já tem um papel muito importante, mas, nesse momento, essa união que os municípios têm para colocar as diretrizes, as políticas, é um momento muito essencial para que a gente faça essas redes, essas trocas mesmo, experiências, conectar hoje o que um secretário tem de bom com o que o outro secretário tem lá no norte, de sul, sudeste, centro-oeste. Acho que a gente tem um papel muito importante em disseminar as informações sempre com qualidade, né, Luiz? Porque eu acho que a nossa preocupação tem sido realmente, nesse mar de tantas incertezas, inseguranças, reunir as informações que possam ajudar cada um dos secretários, cada um dos municípios a navegarem aí nesse mar, né? Então, a gente está aprendendo com tudo isso, reforço o agradecimento e agradeço sempre ao Carlos e à Carol, que têm feito um trabalho incrível diário, também é bem puxado, mas a intenção nossa realmente está em sempre oferecer o melhor apoio para os municípios. Acho que a gente tem uma discussão muito rica hoje. Eu tenho acompanhado também, acompanhei o webinar da Undime, né, que vocês fizeram junto com o Conviva, e eu acho que quanto mais a gente consegue chegar aos municípios com informações alinhadas e claras, como eu acho que é esse movimento que várias instituições têm feito, e a Undime principalmente colocando e se posicionando em relação a muitos temas que são difíceis até nessa pauta, já me ofereceu o melhor apoio, consegue navegar nesse mar e ter aí um apoio muito importante para cada um dos municípios, pensando que a gente nunca antes viveu um contexto de tantos alunos e alunas em casa, né, Luiz? Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana Carolina, e agradeço muito ao Instituto pelo convite e, sobretudo, por esse trabalho que é desenvolvido. Eu já acompanho as ações de vocês por meio de duas pessoas muito queridas e que fazem parte aí, que é a professora Cristiana Bertu, dirigente de Tremembé, e também pelos outros colegas da diretoria da Undime, da Undime São Paulo, da qual eu vou fazer a parte da diretoria até o final do ano, a professora Maria Tereza de Jacareí também. Então, essa atividade que vocês desenvolvem, ela é muito relevante, ela dá segurança e ela permite, sobretudo, que a gente não deixe o pânico da pandemia atingir as nossas ações. Acho que isso é muito importante. Eu costumo dizer que nós estamos num momento, num período de construção de consensos e bons sensos, tá? É uma oportunidade única que nós temos de dialogar na sociedade, né? Às vezes chegam perguntas pra gente assim, ah, mas o sindicato não vai aceitar a mudança de férias. Eu não quero acreditar que a sociedade não vai aprender com tudo isso que a gente está vivendo, a ter um olhar diferente, a ter um olhar colaborativo. E, sobretudo, entender a razão da existência de cada um. E a nossa razão de existência é o aluno. É o aluno, é a aprendizagem desse aluno, é o desenvolvimento desse aluno. Então, nós partimos desse princípio. E, partindo desse princípio, nós temos lutado muito pra resguardar algumas questões que, pra nós, são essenciais. Nesse momento, sobretudo, o direito à vida. É triste, é assustador, mas o fato é que, ao final desse ciclo, algum de nós pode já não estar aqui. Todos nós estamos sujeitos. Na semana passada, eu perdi duas pessoas que são muito próximas à família. Uma pessoa, o sogro do meu cunhado, com 70 e tantos anos, mas de uma saúde de fé, com ativo intelectualmente, um advogado muito ativo. E o outro, o ex-esposo de uma prima com menos de 40 anos e absolutamente saudável. Em três dias, ele veio ao óbito. Então, essas questões são importantes. O direito à vida, a vida e a plenitude. Tudo que a gente faz é pra que a vida faça sentido, pra que a vida tenha uma significância maior. A educação é libertadora. Ela é transformadora e libertadora. Eu acredito prontamente nisso. Acho que Paulo Freire ajudou o mundo a entender o que é a educação. E ela passa por isso. Então, essa é a premissa de todo o trabalho. E, nesse contexto, nós temos a obrigação e o dever como seres mais experientes nesse processo. Porque hoje a informação está aí, ela é disponível a todos. Tem aqueles que são mais experientes e menos experientes. Se a gente pegar na linha teórica, Vigotes explica isso melhor que ninguém. E nós temos aí o dever cívico, o dever cidadão, de respeitar os processos de aprendizagem. Então, nós temos que refletir sobre os processos de aprendizagem, compreender e, a partir daí, estabelecermos as estratégias de ação. E, nessas estratégias de ação, isso implica numa série de questões que são muito relevantes. Como, por exemplo, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para permitir a aprendizagem dos alunos de faixa itália A, B, C, D e E. Nós sabemos que nós temos um aluno de ensino médio, por exemplo, ou do ensino superior. Ele já tem uma autonomia de estudo e uma capacidade de articulação de ferramentas muito maior que um aluno dos anos iniciais, o ciclo de alfabetização, que um aluno da educação infantil, que a interação é o eixo do processo de aprendizagem. Ele precisa receber essa ajuda desse ser mais experiente para poder avançar na sua aprendizagem. Daí a importância muito grande das ferramentas adequadas a cada faixa de idade. E, nesse sentido, a Undime tem feito uma defesa muito forte nesse processo de discussão. E tem dois pontos que eu considero que são... Que eu preparei como o eixo do nosso diálogo, para não tomar muito tempo e eu poder ouvir vocês, e ir no ponto das necessidades de vocês, que são os posicionamentos que a Undime tem construído. Com relação à questão emergencial, que é a alimentação, como regulamentar isso, e a questão da flexibilização do calendário e a reposição das atividades. Luiz, desculpa. Antes da gente iniciar a nossa conversa, a gente sempre costuma pedir para as pessoas responderem algumas perguntas. A gente tem algumas enquetes que a gente joga na tela das pessoas para elas responderem. Então, eu gostaria de pedir para a gente... Bate bola! É, na verdade, assim, ela vai mandar a primeira pergunta, as pessoas vão responder. E, assim que a gente tiver os resultados de votação, a gente volta com essas respostas para vocês discutirem aqui. Tá bom. E eu quero pedir também uma licença, porque eu vou participar de uma outra reunião, né, Luiz? A gente está nessa vida, né? Sai de uma reunião na outra. Mas vocês saem super boas mãos com a Carol e o Carlos. Eu agradeço a todo mundo também que está participando ativamente nesses webinars diários. A gente tem acompanhado as secretarias bastante, com trabalho intenso de participação e de replicar também os conteúdos. E lembrando que todo dia a gente também publica, ao final do dia, uma matéria com esse... Um resumo da conversa, o link para a apresentação, para que todo mundo... Quem não assistiu agora, posso assistir depois. E quem já assistiu, pode voltar e tirar dúvidas. Muito obrigada. Bom bate-papo aí para vocês. Obrigada, Carol. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada. Vamos lá. A enquete é... Posicionamento da Undime Nacional. Quais são as suas principais preocupações quanto ao posicionamento da Undime? E aí tem uma série de possibilidades de resposta. Assim que vocês puderem nos retornar com essas respostas, a gente já faz a discussão aqui internamente. Acho que é isso, Luiz. Ah, legal. Vamos lá, vamos começar. Carlos, você tem alguma coisa? E aí, Luiz, é importante levantar esses temas, se você me permite, até para que você possa ouvir. É geralmente o que você está ouvindo em todo o contexto nacional. Mas quais são as principais demandas que os municípios gostariam que a Undime se posicionasse, se articulasse? Acho que o Thaís está muito dentro, contemplado na sua fala, mas aqui a gente vai poder ver, por exemplo, se para os secretários é, hipoteticamente, mais importante a Undime tratar principalmente de calendário escolar do que do andamento das transferências do PAH. Vamos ver qual é a manifestação dos secretários aqui para ver o que eles gostariam muito que a Undime desse maior ênfase nesse momento. E para assumir essa tela da tua frente, Luiz, clique em qualquer resposta, vota lá embaixo e a tua tela já vai limpar. E lembrando que todo mundo, a partir do momento que vota, já sai a pergunta da sua tela também. Está ótimo, está ótimo. Eu gostei desse recurso, eu não conhecia. Veja bem, tem uma coisa bastante interessante, é que nós estamos inesgotável a quantidade de plataformas para a gente fazer. Cada reunião parece que é uma plataforma, mas aqui nós estamos usando o Zoom, já é uma plataforma muito estabilizada e eu acho que nós vivemos tempo de aprendizagem, tempo de aprendizagem. E, sobretudo, nós também, certamente, sairemos muito diferentes depois desse ciclo, incorporando elementos. E tem questões que eu considero muito importantes, né? E, como eu disse, só para organizar. Bom, primeiro, assim, pessoal, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a quem está assistindo, quem se reorganizou, direcionou, porque vocês têm um horário tradicional, todo mundo tem na agenda, às 10 horas da manhã. Como o Carlos disse, às 10 horas foi marcado para hoje uma reunião da Frente Parlamentar Mista de Educação. Então, vai ser falado de Fundeb, vai ser falado de Enem, vai ser falado de uma série de questões aí prementes, né? Nós vamos cobrar a questão do calendário aí sobre a questão de flexibilização. Então, são parlamentares do Senado e da Câmara, é muito importante a nossa participação. Então, isso mexeu um pouco na agenda de vocês. Tá, então, o resultado da enquete, vocês vão trazendo e aglutinando e... Em breve, é. Daqui a pouco a gente já vai ter as respostas, mas, de qualquer maneira, a gente talvez já tem, né, Carlos, algumas ideias de dúvidas, curiosidades, enfim, questionamentos que a Secretaria de Educação traz. A gente já sabe, como eu imagino, conhecendo o Luiz como conheço, que boa parte desses temas ele vai contemplar agora na fala dele, eu acho que o Luiz toca a fala normal, depois a gente vai ver a enquete e já está enchendo de perguntas aqui também, ao vivo, o que é legal aqui as pessoas escrevendo. Tá bom. Então, eu vou ser bastante objetivo para a gente ter tempo da conversa, se a gente mais interessa, né? Então, veja bem, pessoal, como eu estava dizendo, a Undine, ela está reunida semanalmente, pelo menos uma vez por semana, nós estamos com a reunião do que nós chamamos de diretoria ampliada, que é a diretoria executiva, mais o presidente das Undines de cada estado. Então, são aí em torno de 27 a 30 pessoas, todas as segundas-feiras, às 10 horas. Em que pese nessas semanas, todas essas semanas do início da crise para cá, nós tivemos pelo menos dois encontros. Nós geramos alguns posicionamentos. Então, a primeira dica é acompanhe o site da Undine Nacional, acompanhe o site da seccional do seu estado. O Carlos foi nosso presidente também, conhece a dinâmica, é um desafio muito grande a gente trazer as demandas de um país tão grande geograficamente, tão distinto e diverso culturalmente, com contextos muito variados. Nós temos organizado essas discussões e formalizado em formas de notas, notas e posicionamentos para sintetizar. Então, nós temos uma nota muito importante que foi publicada no dia 24 de março, chamado Funcionamento Público, Propostas para Enfrentar os Efeitos da Pandemia do Covid-19 na Educação. Então, observando esse material, vocês vão entender o desenho da nossa luta, da nossa alimentação. Primeira questão com relação à alimentação. nós temos um desafio que é o fato de que o que nós recebemos é suplementar. É muito pequeno diante do todo. De todas as conversas que nós temos tido, o FNDE tem sido enfático. Nós temos 4 bilhões para tratar de alimentação no ano e não vamos ter recurso a mais sobre isso. Então, vejam bem, nós iremos retornar às aulas. Nós iremos fazer a reposição de aulas e nós precisamos de alimentação. É preciso muito planejamento, organização nesse processo para saber o que nós iremos, que recursos nós vamos mobilizar para a distribuição. No meu município, o custo de uma refeição é de aproximadamente R$ 1,80. Esse valor, o município colocou aí muito dinheiro em cima e ele tem que ter a consciência, se ele for entregar hoje algum kit, como sugere a legislação, ou algo dessa natureza, ele terá depois também que repor e repor integralmente, porque assim, não vamos trabalhar com expectativa de que haverá. Nós vamos sair com um mundo arrasado, nem é só um Brasil, é um mundo arrasado juntando moedinhas. Então, é muito importante ter consciência disso. Outra questão que nós colocamos desde o princípio, porque surgiram das coisas mais absurdas, nós tivemos o próprio ministro dizendo que a gente deveria ir à escola para fazer alimentação e as crianças irem comer lá. O Rio de Janeiro tentou fazer isso, foi um caos e nós defendemos sempre que esse processo, em acontecendo-se, fizesse por intermédio de convênio, ajuste com a área da assistência social. Primeiro, porque é um pessoal que vai continuar atuando, então a gente não geraria movimento nas escolas, não contrariaríamos a questão do bloqueio e, ao mesmo tempo, nós estaríamos garantindo um determinado critério profissional para isso. Aqui está o que eu achei. Aí, vou desligar o celular aqui, porque mesmo no mudo, ele resolve, de vez em quando, perguntar, responder. É sempre assim, ela entra na conversa sem pedir. Aqui estão os detalhes. Olha lá, aqui está o que eu achei. Então, essa questão, ela é muito relevante e defendemos isso desde o início. Isso nós conseguimos reverter. Acho que a posição do Andini, com muita força nesse processo, conseguiu garantir nas conversas com o FNDE. Agora, muito importante, finalmente, uma semana, praticamente, quase uma semana depois, porque hoje, sábado e domingo, é segunda-feira, como disse outro dia de uma colega, todo dia, segunda-feira. Então, nós tivemos, finalmente, aí, a sanção. E agora, o que nós temos na sequência? Isso é muito importante. Nós já temos uma organização, aí, de uma resolução que sairá do FNDE, normatizando, organizando, isso é muito importante, Carlos, assim que a gente tiver alguma função, já compartilho com vocês, com vocês, disseminarem. Essa resolução, ela vai, de alguma forma, normatizar, ajudar a gente a ter uma compreensão disso. Ali, o que vai estar dizendo? Nós sugerimos algumas questões, mas, obviamente, por questão aí de sigilo do processo, e não é o documento final, a gente não pode cometer irresponsabilidade, né, de vazar informações. Mas, de uma forma geral, traz uma responsabilidade muito grande para os diálogos na territorialidade, que foi outra luta da Undime, porque nós, quando nós falamos do estado de São Paulo, nós temos uma realidade, quando nós falamos do Pará, temos outra absolutamente diferente. E a gente não pode deixar que o transporte escolar custe mais caro que o alimento que a gente entrega para o aluno. Outra, então, vai sair, e nós vamos fazer também um guia para orientar a prestação de contas. Isso é muito importante. Não vamos perder o eixo. Vocês tiveram uma fala esses dias com a Elis, né, da plataforma Conviva, da Undime, e nós estamos num ano de fechamento de gestão. Então, pessoal, tudo isso que vocês estão indo fazendo, memorial de gestão, coloquem lá, registrem, organizem. Quando, no dia 31 de dezembro, fechar a plataforma, o que nós colocamos lá está garantido, é a nossa garantia, é a garantia da possibilidade da continuidade do investimento público. Então, é uma ferramenta muito segura para isso. Saindo esse guia, nesse guia, vamos orientar todo esse processo de prestação de contas. Porque tem situações que são tão emergenciais que a demora que a máquina governamental teve para soltar essa regulação, se nós fôssemos pegar aquele leite que estava lá, aquele lá, aquela bebida láctea, enfim, aquele produto perecível que venceu, que era de 10 dias, 15 dias. Então, o que muitos municípios fizeram? Fizeram com respaldado em ata do Conselho de Alimentação Escolar, sempre. Todas as ações que vocês fizerem aí, chame o Conselho de Alimentação Escolar, regulamente, chame a assessoria jurídica do seu município. Eles normalmente não gostam muito, vocês não contam, vocês perguntam lá para o cara, vocês perguntam para não sei quem, onde vai falar para vocês, eles sabem mais. Não, tragam na responsabilidade porque o prefeito tem que estar informado e tem que ser respaldado e respaldar as ações que a gente faz. Mas também é crime deixar estragar a alimentação e alimentos da menina escolar. Então, se respaldem no Conselho de Alimentação Escolar, façam as atas nessas situações que ainda não é, ah, mas não sei, eu esqueci, eu fiz lá. Ok, você fez, vocês decidiram, façam esse documento, resguardem nesse sentido. Então, a lógica maior é essa. Havia um pedido do Concede, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, para que fosse feito o repasse via cartão do Bolsa Família. mas o tempo todo o FNDE disse que não há possibilidade porque o programa ele é universal. Essa é outra questão muito importante. Muitas vezes, já vi na televisão aqui, da minha região, ela pega toda, mais de 40% do estado de São Paulo, e vários municípios entregando cestas gigantes. primeiro, se vocês forem ofertar isso como alimentação escolar, vocês precisam ofertar para todos os alunos, todos os alunos. Isso é muito importante, converse com o prefeito. É muito mais interessante, assistência social, respaldada nos seus dados, porque nós estamos falando, é uma situação nossa diferente, por exemplo, da região Nordeste, em algumas áreas, em que você tem 80, 90% das crianças dependendo daquela alimentação. Na região Centro-Sul, ela tem uma situação um pouco diferenciada. A rigor, outra coisa importante que é um diminutor, para que houvesse manutenção do programa de agricultura familiar. É importante manter esse ciclo de produção, são produtores com recursos pequenos, se interromper isso, nós teremos problema depois de fornecimento, vai ter um aumento de preço, vai quebrar esse ciclo, a gente corre risco de ter grandes produtores depois vindo, ocupando esse espaço, e vamos gerar um outro problema social. Então, uma das coisas que a gente conversa lá, inclusive, é sobre a possibilidade até de manter uma cadeia produtiva e até a entrega ser postergada depois, e a outra questão é desses alimentos serem distribuídos aí com critério e tudo isso que eu já falei para vocês, tá bom? São alguns pontos que a gente considera centrais nesse momento para discutir com relação à alimentação escolar. Então, uma outra questão, se permita só, vou abrir uma porta aqui rapidinho, ter minhas assessoras aqui, porque agora a gente faz as atividades com os gatinhos, cachorrinhos, filhos pulando atrás como eu não tenho filho, eles estavam todos na porta ali, já entraram, se acomodaram nos seus lugares e eles ajudam a notar as questões que chegam para mim aqui, tem patinha de todo lado. Pessoal, então assim, essa questão... Trabalhei aqui, muito bem. Totalmente, Carlos, totalmente, né? Então, com relação à alimentação, de uma forma geral, é isso, para nosso alívio e agora, para a angústia do dia de hoje, nós estamos recebendo centenas de e-mails no Dime Nacional perguntando sobre isso, nós já fizemos contato com o FNDE, terminando aqui, entre o início da outra reunião, enquanto conecta a plataforma, eu vou tentar falar com a Karine, com a presidente, para avaliar isso daí, nós certamente iremos, de hoje para amanhã, com o Dime, já sentar com o FNDE, para buscar mais detalhes sobre isso e cobrar essa resolução. Então, o que vocês têm que estar grudados aí no Carlos, fala, Carlos, manda para a gente, essa resolução, ela está para sair a qualquer momento, na hora que sair, ela vai organizar, e aí nós vamos trabalhar então com base nas dúvidas a partir dali, tá? Uma coisa muito importante, em todo documento que nós vimos lá, diz assim, a lei, ela permite que se faça essa entrega da alimentação, se use essa alimentação, esse recurso, nesse período, ela não obriga, tá bom? Ela permite. Outra questão importante, e aí, pessoal, nós fizemos duas outras notas que eu considero muito importantes, e seja, a Conselha Leitura, elas saíram no dia 30 de dezembro, vale lembrar, todas essas notas, elas são resultado deste grupo de trabalho com todos os estados do Brasil, tá? Muitas horas de trabalho e organização sintetizado nisso. Uma nota, ela está intitulada flexibilização do calendário escolar, e a outra nota, ela está intitulada uso da educação à distância. De alguma forma, essas questões se entrelaçam, tá? Então, o que que nós já tivemos? Nós tivemos uma medida provisória que... Eu sou do tempo do papel, eu coloco o papel porque eu não consigo ter cinco computadores, mas eu posso ter dez folhas de papel assim espalhadas na mesa, né? Nós tivemos a medida provisória que fala a respeito da flexibilização dos 200 dias seletivos. E a princípio... 9,3,4. Horas, 9,3,4. curtinha, né? Ali, um artigo. O Carlos já falou certamente dela com vocês, então não vou ser redundante. Ontem, nós tivemos uma pandemia de emendas, né, Carlos? Uma pandemia de emendas nessa lei. O que que a gente tem discutido? Isso deve voltar a ser falado nessa reunião que tem na sequência. nós devemos procurar neste período ter leis absolutamente compactas, os projetos que estão sendo votados a distante, eles são compactos, não podemos ter a expectativa de detalhamentos, porque tudo que for muito polêmico, os deputados não vão, os senadores não vão conseguir votar nessa sistemática à distância. Se pra gente já tem sido um aprendizado, um exercício, imagine para os parlamentares que não são da área de educação, não estão trabalhando com novas tecnologias o tempo todo. No entanto, o que nós podemos observar lá? Uma janela de oportunidade para se colocar alhos e bugalhos. Isso nos assustou muito. Então, nós tínhamos lá desde discussões com relação a calendário mesmo até questões relativas a homeschool, que é uma questão muito delicada, eu não vou entrar no mérito agora e nos posicionamentos, mas no mínimo, e foi isso que nós enviamos à deputada que apresentou a proposta, no mínimo a gente precisa discutir isso com mais tempo, com mais, não usar desse oportunismo, dessa situação, desse momento para se concretizar uma coisa que precisa ser discutida com muito cuidado. Bom, a Undim se posicionou, mandou ontem, eu liguei para parlamentar, colocando as nossas posições. Bom, e aí então, com relação à flexibilização, o que que nós tratamos? O primeiro ponto disso daí, uma contribuição inclusive da Undim Rio Grande do Sul, o primeiro ponto é que se priorize, primeiramente se esgote todas as possibilidades de reposição presencial, porque a educação é interação, a educação é esse ir e vir, é um processo extremamente rico, e por isso que o professor é um profissional diferenciado, porque ele está aprendendo todo dia também com seus alunos. Esgotadas as possibilidades de se cumprir aí os 200 dias, as 800 horas de forma presencial, a segunda opção que nós colocamos é buscar formas de reposição que ainda assim permitam uma interação maior. Então, extensão de horário, uso de finais de semana, período de recesso, então antecipe o recesso e depois faça, nós temos que equilibrar as duas coisas também, tem o econômico desse processo, que não dá para a gente suspender as aulas, depois chega, agora é o recesso, não, a situação, toda a sociedade vai fazer um sacrifício, não temos dúvida disso. Então, nós colocamos isso, mesmo até atividades que sejam covalidadas depois em termos de tempo de trabalho, mas que possam acontecer prioritariamente após a volta e o professor possa orientar, acompanhar. Ontem, aqui no estado de São Paulo, uma diretora disse que o rapaz que faz ensino médio, que trabalha com o pai dela na oficina, falou, mandamos negócio lá, veio aqui para mim, mas eu não entendi nem o que estão perguntando. Uns exercícios lá, então, essa é a realidade, eu acho importante, a gente tem que tentar, tem que buscar, a gente vai melhorar muitas tecnologias de aprendizagem daqui para frente, mas elas têm que respeitar aquilo que eu falei no início, o ciclo, desempenho, desenvolvimento. depois nós colocamos o seguinte, nós entendemos que para educação infantil e para o ciclo de alfabetização, os anos iniciais, também não deva-se utilizar as ferramentas, pelo menos as já existentes tradicionais que tem, de educação à distância, que isso deva ser usado a partir do sexto ano que já tem mais autonomia, então é muito mais honesto com o país, com a sociedade, conosco, com esses alunos e suas famílias, dizemos, gente, é um ano de prejuízo, nós estamos vendo, é angustiante passar no comércio, eu moro em uma cidade muito pequena, o comércio parado, o desespero do logístico, eu estou falando, eu não sei como eu vou, eu falei, então, mas vamos primeiro garantir que a gente vai estar lá depois disso, vamos estar vivos depois disso, aí a gente, conta a gente paga, se a gente morrer no processo, alguém vai ter que pagar essa conta do mesmo jeito, então, assim, nós priorizamos esses pontos, do sexto ao nono, nós também achamos que tem que ter uma trava com relação aos limites disso, então, nós estamos propondo até 25% de convalidação de atividades, ou seja, nós teríamos aí se baixar dos 200 dias para um mínimo de 150 dias, poxa Luiz, mas e se for até agosto, de alguma forma a gente vai entrar um pouquinho no ano civil de 2021, já fizemos isso em outros momentos, com outras, com greves, com problemas de enchentes e tudo mais, mas a gente resguarda essa relação do aluno para a gente poder de alguma forma ter consciência dos prejuízos mais avançados, é melhor a gente ter uma consciência e eu até acho que lá na frente olha, esticou, nós fomos até setembro, ter uma conversa franca da sociedade com o Conselho Nacional, com o Conselho Estadual, assumimos essa perda, mas não nos enganamos, porque o que acontece quando nós hoje dizemos, quando começou a discussão e nós temos um grupo de trabalho aí que está trabalhando para colocar a temática da educação, possibilidades no ar, através de uma rede nacional educativa, a Undime fez parte com o SEDE, Sociedade Civil com o Conselho Estadual, o MEC chegou depois, nós não podemos aumentar o forço da desigualdade, nós já temos uma luta muito grande, a Undime tem uma parceria com a Unicef num programa chamado Busca Ativo Escolar, que a criança fora da escola não pode, aí nós teremos agora um novo forço que é a criança que está matriculada, está na escola, mas vai ficar fora da escola nesse período. Então, a Undime tem discutido de forma muito forte como avaliar, como garantir que esse acesso seja dado, aquele que não tiver acesso, qual é, quem tiver acesso, qual a efetividade, de que forma isso realmente pode atingir os objetivos e, por último, o que fazer com aqueles que não tiveram esse acesso, tá? Então, isso está nesse documento, está lá, isso vai ajudar bastante vocês. E aí, muito rapidamente, porque eu já abordei... Luiz, por se eu te interromper dois segundinhos para a gente resolver colocar o resultado das enquetes, a gente consegue? Ah, legal, legal. Porque a ideia é que a gente possa, justamente, com esse resultado, discutir quais são as dúvidas, as inquietações de maior parte da... Só, Carol, então, assim, eu faço o convite, a outra, ela só expande isso, a ideia é isso que nós estávamos colocando, né? Então, fica aí o convite à leitura, entra no site da Undime Nacional, vocês podem baixar, tá? Se, de repente, vocês quiserem baixar e também compartilhar no meio de vocês, a gente agradece. E aí, vamos... Nós vamos providenciar, Luiz, daqui a pouco a gente já vai pegar todas as notas da Undime e vamos encaminhar para todos os municípios que integram o PVE. Nós já encaminhamos uma delas e vamos encaminhar todas novamente para que todos tenham acesso já, já, ao final da nossa vídeo. Obrigado, Carlos. Legal. Ana Clara, será que você consegue soltar os resultados da primeira enquete? Porque a nossa ideia é pegar esses resultados, discutir sobre eles e, uma vez feito isso, a gente faz a pergunta, uma segunda pergunta. Na verdade, a gente tem colocado alguns critérios de satisfação, né? A ideia é que as pessoas possam votar nos ajudar a melhorar, enfim, ter um feedback mais interessante com relação a isso. Ana, ainda não apareceu para a gente aqui o resultado das perguntas. Agora, quais são as suas principais preocupações quanto ao posicionamento da Undime? Reorganização do calendário letivo, né? Com 58%. Na sequência, oferta de alimentação escolar e depois a gente entra com novas... Ah, não! Lá embaixo, com 67%, eu não tinha visto posicionamento da Undime sobre a redução das 800 horas em 2020 e regulamentação quanto à reorganização dos calendários escolares. Esse foi o maior. E aí, segue com a reorganização do calendário letivo. É majoritariamente essa questão, Luiz, aí que todo mundo espera as orientações da Undime para poder pensar. Embora está cedo, né, Luiz? Para começar a pensar em reorganizar o calendário escolar, como você disse, a gente não sabe ainda quanto tempo ficará com as aulas interrompidas, né? É verdade. Mas é prudente, eu acho que agora, mais do que nunca, nós vamos ter que ter na nossa equipe de secretaria, mesmo que seja a equipe, seja o secretário mais um, mas a gente vai ter a divisão dos focos, né? Ter a divisão do que fazer agora e, sobretudo, o que fazer depois, né? Então, com relação à regulamentação, nós temos discutido bastante, temos trabalhado em diálogo com o Conselho Nacional de... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. aqui falando isso, porque o Fê não está muito... Tá bom. Uma coisa importante, é, puxa, mas e a educação infantil e as séries iniciais? Como que nós vamos fazer com essa questão? Nós temos, no caso da educação infantil, uma situação que é diferente. Primeiro, nós temos o limite de presença em se estando em aula, ele é de 60%, já não são 75%. Outra questão muito relevante, não há retenção, nenhum aluno vai deixar de ir para o primeiro ano se ele não tiver os 60% de presença. Não tem uma avaliação de nota, nós avaliamos o desenvolvimento da criança, tá? Então, de uma certa forma, a gente não tem aí uma situação que exija um processo de regulamentação. Sabe o quê? O grande temor nosso é usar um momento como esse e se criar formas de flexibilização temporária que depois possam ficar como permanentes e a gente afetar o direito do educando brasileiro, né? Então, nessa questão, nós aceitamos, inclusive, nesse pacote das 229 horas, tem uma atividade, tem uma... emendas. É, uma emenda que fala da flexibilização dessa carga para a educação infantil nesta situação. Então, nós entendemos que, nesse contexto e diante de tudo que tem sido apresentado, é uma proposta até defensável de uma flexibilização da educação infantil no que diz respeito a essa questão da carga horária, porque tem um outro fator muito importante. A criança na educação infantil é... Eu vou estender... Ah, eu vou estender mais uma hora. Ela não aguenta ficar mais uma hora. Ela tem outras sensibilidades que a gente precisa considerar, né? Então, nesse sentido, a gente até entende. Outra coisa muito importante. Nós estamos com um grupo de trabalho de educação infantil e um grupo de trabalho de alfabetização que está se reunindo constantemente, que está discutindo agora o que pode ser... Como vai ser o diálogo com a família nessa rede nacional educativa, né? Que vai envolver televisão. Como e de que forma pode levar a mensagem da educação, tá? Então, na educação infantil, nas séries iniciais, é onde me está participando. Ele é composto por um representante de cada região do país. Então, isso é bem legal porque tem todas as realidades ali representadas, tá? Então, outra coisa muito importante. O diálogo com os conselhos estaduais e com os conselhos municipais. A Undime está, assim, trabalhando em sintonia plena, total, com a União dos Conselhos Municipais de Educação, tá? Então, a União Nacional, o presidente Humberto, né? Nós estamos o tempo todo dialogando, organizando as possibilidades para que a gente converse que os conselhos municipais também participem dessa discussão. Então, uma dica aí para vocês também é essa. Dialogue, vão mostrando para os seus conselhos, mantenham o Conselho Municipal de Educação sempre ativo, informado, participando de vocês. Com relação, e aí com relação à organização desse processo, pensando em volta, nós, ontem eu conversei, a Unesco, já procurou a Undime, já se ofereceu também para ajudar nessa discussão, nós já vamos criar uma frente de trabalho para pensar no processo de volta, independente se ela vai ser daqui um mês, se ela será daqui três meses ou quanto tempo for necessário, tá? Essa regulamentação ela é importante, mantém, nós estamos aí com muita ansiedade o resultado da votação dessas emendas e nós iremos compartilhar com vocês. Tá demorado, né, gente? Acho que isso poderia ter saído até com mais agilidade o processo, mas, enfim, é um processo legislativo, eu volto a dizer, eu acho que a gente deve, nesse momento, lançar um olhar muito forte para as ações pedagógicas, o que está sendo feito, o que a gente pode fazer respeitando isso e sem esse estresse, essa loucura de querer criar uma legislação de covalidação simplesmente, tá? Então, a discussão é essa. Então, eu diria que são três momentos, o momento inicial de o que fazer nessa situação emergencial, que nós temos crianças precisando de alimento, nós temos alimento estragando, nós vamos olhar para isso, né, e depois, o que nós vamos fazer durante esse tempo, então, a rigor, muitas das instituições foram fatadas para atender a demanda das redes estaduais, então, ele foi prontinho e já escondeu as demandas dos municípios, os municípios precisam agora dizer o que serve para o município e o que não serve, tá? A partir disso, nós entramos também nem pensar nesse processo de retomada com segurança, a gente precisa ter muita segurança para pensar nisso e aí entender onde nós chegamos, o que nós chegamos, tá? Então, volta a dizer, grande questão agora, um diálogo franco com os conselhos, com as famílias, quando for o processo de volta e, sobretudo, agora, a gente garantir que, de fato, a gente continue o isolamento social, que é o remédio mais eficaz e, por incrível que pareça, mais barato para isso. Nós, a educação, conseguimos, não tem que o professor ficar no supermercado circulando pela cidade para lá e para cá, né? Com certeza, Luiz. Exato. Carol, só aproveitando que o Luiz tocou na educação infantil e nós temos aqui no chat algumas manifestações, Luiz, e aí fecha. Inclusive, algumas pessoas falando da importância da Undime, da Unc, e trabalharam e o Luiz acabou de falar que já estão fazendo e tal, mas a questão da educação especial, ela também se assemelha muito à questão da educação infantil. E aí, até retomando, nós tivemos uma videoconferência na sexta-feira passada sobre educação infantil, Luiz, e realmente muito alinhada a essa posição da Undime que você acaba de defender, mas também na educação infantil, na educação especial, é importante privilegiar a qualidade do trabalho na reposição desse período do que propriamente a quantidade de dias e horas. Nós temos que atender o estudante a partir do que está definido na legislação federal, a partir do que está normatizado e regulamentado em cada sistema de ensino, atendê-lo da melhor forma possível na sua necessidade. E aí, não é o quantitativo de dias e horas que vai estabelecer o que deveríamos fazer neste momento, não é, Luiz? Importante também destacar a educação especial, não é? É bem lembrado, Carlos, e essa questão já foi também discutida, o nosso presidente D. Undime do Espírito Santo e da região sudeste, o Vilmar, ele tem trazido bastante essa discussão, tá? E vale como um todo, eu acho que a gente tem um aspecto agora da questão da qualidade. Quando a gente fala, quando a gente busca, fala das ferramentas mais importantes para o momento, é exatamente para que a gente possa oferecer qualidade e atingir essa criança e esse adulto, enfim, né? Só para, nesse grupo de trabalho, nós temos uma reunião ontem, né? Com a Bia Ferraz, inclusive, que vai estar na liderança da organização e com, nós convidamos, onde me inclusive convidou uma profissional que atua aí com vocês, professora Maria Regina Passos, né? Para ser a interlocutora técnica da Undime e organizar, é um profissional espetacular e para fazer esse diálogo. E nós estamos discutindo exatamente isso. Então, vai ser uma linguagem de diálogo com as famílias, vai ser uma linguagem de trazer e colocar a televisão, aquele que sumiu, infelizmente, tomara que depois permaneça, um momento de contação de histórias, um momento lúdico, de alguma forma a gente tentar retomar e vamos ver se isso fica depois. Essa televisão também assume o seu papel social de verdade e possa colaborar e ter educação não só naqueles longos de cinco segundos, mas em atividades mesmo educativas. Com certeza, Luiz. Eu peço um segundo para começar a fazer as perguntas então para vocês. Tem algumas perguntas que já foram feitas lá atrás, mas que a gente ainda não conseguiu responder. Mas antes eu peço para a Ana Clara mandar a próxima pergunta, que na verdade é uma avaliação sobre essa nossa videoconferência. Ana, se você conseguir mandar aqui e aí as pessoas vão respondendo qual é a avaliação que vocês fazem dessa sessão de webinar e na sequência assim que vocês responderem a essa primeira já vai aparecer uma outra para vocês com relação às respostas que forem sendo feitas aqui. Então eu aproveito, Luiz, para fazer as primeiras perguntas que talvez se você já falou sobre esse assunto não queira se repetir, mas as pessoas estão muito ansiosas com relação a essas questões. A Maria Cristina Rodrigues de Sá fez duas perguntas lá em cima. A primeira é na visão de vocês qual é a possível data de retorno às aulas? Maio, junho, mais para frente? E a segunda é se o Luiz poderia esclarecer melhor a fala sobre a distribuição de cestas com relação ao que deve ser ofertado a todos os alunos. Pelo que ela entendeu, não deve ser ofertado apenas a crianças mais carentes, e sim a todas as matriculadas. É isso? É isso. Então, começando por aí, é isso. Deve ser ofertado a todos os alunos. Ponto final. Na prestação de contas, isso deve constar, é tudo que nós temos até agora e tem sido muito reafirmado pelo FNDE. Por isso que não foi permitido, por exemplo, que o recurso fosse encaminhado via cartão Bolsa Família, que já seria um critério de corte social. A primeira pergunta é quando vocês acham que vão retornar às aulas? Tem alguma previsão? Pergunta de um milhão de dólares, né? De muito mais que um milhão de dólares. Sim, sim. Bom, vamos lá. Nós estamos trabalhando de uma forma realista, não dá para dar, é irresponsabilidade até como presidente de uma instituição que representa 5.568 municípios, eu não posso cometer irresponsabilidade aqui de fazer ilação, mas não se trabalha em nenhuma perspectiva hoje, sobretudo na construção do diálogo, das atividades e tudo que a gente vem falando, não se trabalha com uma perspectiva de retorno antes de meados de maio, tá? Então, eu diria que talvez alguns lugares do país consiga ir a partir de maio um processo de retomada, mas as atividades elas são previstas aí para dois a três meses de suspensão. Se nós olharmos os similares no mundo, nós vamos perceber que o pessoal está ficando de três a quatro meses, a China está começando a reorganizar o processo de volta às aulas agora e o problema lá começou a surgir em dezembro, né? Então, vamos preparar para uma situação de realmente longo prazo, tá? Eu acho que isso é importante e por isso que é relevante esse processo de organização e pensar com profundidade isso daí. Eu não quero que a gente entre no estresse do legalismo do calendário. Nós teremos hoje à tarde vai ter um evento também do Todos pela Educação que vai discutir com o Conselho Nacional de Educação e eu quero levar um pouco dessa mensagem que nós estamos trabalhando e discutindo juntos aqui do bom senso além do legalismo, né? Nós vamos legalizar o bom senso e não deixar o legalismo vencer o bom senso no processo, né? Tá certo, Luiz. Próxima, vamos lá. Eu vou tentar ser bem informado pra poder circular mais. Eu tô assustado com o chat de vocês aqui. É muita gente, é muita coisa. Não, mas não se preocupem em olhar o chat que eu vou fazendo as perguntas. Eu vou estar falando aqui e vou fazer. Eu encontrei amigos aqui de vários pontos do Brasil. Gente, lá de Ilha Solteira, Que coisa boa, né? Que coisa legal. Tem gente de Ilha Solteira que já falou que te conhece. Que coisa boa. Luiz, só uma situação que é importante em relação à medida provisória, eu fico muito preocupado com esta vontade e é compreensível, mas eu fico preocupado com esta vontade de querer organizar o calendário escolar e muita gente querendo normatizar, pedindo para os conselhos normatizar. Eu acho que o Luiz colocou aqui uma fala bastante ponderada no sentido de que neste momento o mais importante é a saúde. É a saúde do aluno, é a saúde do professor, é a saúde dos gestores de toda a equipe da secretaria. E só para lembrar, a medida provisória é do dia 1º de abril. No regimento do Congresso Nacional, uma medida provisória tem 60 dias para ser votada, podendo ser provada por igual período. Contudo, a partir de 45 dias, ela tranca a pauta do Congresso. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que perto, perto, do dia 10 de maio, vai até lá, vai agilizar essa discussão e essa votação porque a pauta do Congresso não pode ficar trancada nesse momento. E acho que definir qualquer coisa nesse sentido sem a reorganização do calendário escolar, sem saber como vai ser, pode até ser alterado. Por exemplo, a medida provisória 746, que era do ensino médio em 2016, ela teve 568 emendas, das quais 148 foram atendidas e ela teve um formato final um tanto quanto diferente do texto original. O Luiz posicionou aqui toda a preocupação do Aldinho em relação ao homeschooling e tudo mais. Entretanto, daqui a pouco, o formato final poderia dizer excepcionalmente neste ano, a carga horária do artigo 24 e 31 da LDB, sem o fundamento infantil, será de 600 horas. Não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, calma, respira, vamos esperar esse texto, como o Luiz acabou de falar, vamos ver qual é o formato final da lei e também vamos respeitar os conselhos. Aí a importância, na linha do que o Luiz falou, de dialogar, de intensificar esta procura aos conselhos de educação que poderão ainda normatizar a matéria. Luiz, aproveito então para seguir com a próxima pergunta. A gente tem uma pergunta aqui, tem muitas perguntas com relação à educação infantil, mas a gente entende que vocês já responderam a essas questões e a Heloisa Helena Dias, ela diz assim, na situação de pensarmos em estender o tempo das atividades regulares para reposição, como lidar com as turmas em período integral? Aí é importante a gente ter muita clareza que não vai ter solução em medida única, cada rede tem que fazer a sua discussão, tem que assumir junto ao seu conselho, posicionar e registrar, tá? Então, nós temos diversos, nós vamos ter que fazer aí um mix mesmo, né? Nós temos a questão dos sábados, nós temos a questão do próprio recesso e dependendo do tamanho, por exemplo, na nossa rede aqui, em Sud Menúce, nós temos 200 dias, mas nós temos cinco horas diárias. Então, teoricamente, eu tenho mil horas, eu tenho 800 horas, então, teoricamente, isso seria mais fácil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a preocupação de que, tá, nós vamos ter que discutir o que é essencial e nós vamos aproveitar ao máximo os outros recursos, né? Então, de novo, é sempre olhando lá na ponta, quando nós tivermos um horizonte disso, eu diria para vocês, se isso terminar dentro de 30, 40 dias, a gente consegue, inclusive, encaixar dentro deste ano letivo, tá? Temos todos os cálculos que permitem isso, mas isso não é o mais relevante agora, né? O mais relevante agora é como nós garantimos algum contato da escola, sem essa preocupação de covalidar, aí eu mando uma folha de papel, é uma hora. Pessoal, o Brasil é muito diverso, é muito diverso. Então, enquanto nós temos o Estado de São Paulo comprando o link e pagando gigabytes aí para as empresas, nós tínhamos uma reunião antes de ontem com as empresas de telefonia do Brasil inteiro pedindo um acesso e o caminho está meio bloqueado, não vai acontecer. Então, São Paulo vai conseguir fazer isso, Paraná, talvez mais alguns estados. Então, isso é muito diverso, né? E ainda assim, quando nós falamos de tecnologia e tinha algumas perguntas que falam das novas tecnologias para a educação infantil, principalmente, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que as crianças nessa faixa etária, elas têm que ter uma exposição máxima de uma hora a telas. É uma questão de saúde. Outra questão importante, como nós vamos usar? Nós vamos usar, sobretudo, no diálogo com as famílias para que as famílias possam estabelecer isso. Só que, gente, não vamos ter a ilusão de que a família é aquela família do nosso seio familiar com consciência, com condições, com estrutura. Nós estamos vendo passar na televisão conjugado de quarto e sala em comunidades, em favelas, com nove, dez, onze pessoas e quatro, cinco crianças dentro. Então, esse é o contexto e esse é o Brasil real, pelo chão. Então, o que a Undime defende muito fortemente? Que, independente do que cada município for escolher fazer, e aí a responsabilidade vem para a gente. Não vamos ficar preocupados, tudo o que está acontecendo são ideias, possibilidades, insights. Vamos reunir a nossa equipe, e podemos reunir, como estamos aqui reunidos, vamos aprender a fazer isso também, definir as nossas estratégias. Mas, meçam, o alcance, tá? Quanto eu estou alcançando? E, sobretudo, gente, quem mais precisa da gente é aquele que não está sendo alcançado, tá? É aquele que ou não tem o celular para pegar o que vai se colocar, ou não tem... A gente vai buscar o papel que está na secretaria. Então, vamos ter muito bom senso, cuidado, e também vamos participar intensamente das atividades. Vocês têm esse encontro diário, acho que é um ambiente espetacular para ir atualizando, trazendo informações disso, das coisas que vão acontecendo, atualizando e encontrando soluções. Não tem receita pronta, mágica para todo mundo. O diálogo na educação infantil tem que ser com as famílias para que, à medida do possível, ela fortaleça a interação, ela tenha aquele momento de diálogo com a criança, está da brincadeira, está com consciência disso, vai para a televisão daqui a uns dias algumas coisas que vão ajudar, tá? Luiz, eu tenho mais três perguntas. Eu acho que aí, com o passar do tempo, a gente já está chegando próximo da sua reunião. Então, vamos terminar em breve. O Valdir, ele fala sobre a educação, ele fala, o que tem se discutido sobre a situação da EJA? É a dúvida dele. E aí, na sequência, a Luciana Machado, ela faz a seguinte pergunta, bom dia, a minha pergunta é a seguinte, alguns estados, assim como São Paulo, anteciparam as férias escolares. Acredito que, para que não haja muitas percas nesse período, seria a forma mais viável essa antecipação das férias em todo o território nacional. Qual é a sua opinião sobre isso? Enfim, aí já tem esse combo, EJA e férias em território nacional. Eu acho que houve, no momento inicial, infelizmente, onde me até tenta e conversa muito com o Concedio, mas houve um processo de antecipação das secretarias estaduais. As secretarias estaduais são só 26 no país, tem uma estrutura mínima que os municípios não têm essa uniformidade. Eu acho que poderia ter sido mais, nós teremos hoje uma situação mais tranquila, se nós tivéssemos feito uma reunião que fosse inicialmente, um dia me concede, vamos pensar isso. Mas não, o que aconteceu? Nós começamos a ter um caminhão de soluções prontas e impostas. Sabe que parecia que tinha um monte de coisa na gavetinha colocada e todo mundo, agora é a hora de desovar esse produto. Fez frio fora de hora. Então, solta, põe as blusas na frente. Então, foi caindo um terremoto de situações. Os conselhos estaduais atropelaram, o Conselho Nacional, não discutiram com sociedade civil e foram criando normas. Estas normas, na sua maior parte, elas servem como uma luva e quando eu falo de luva, eu tenho que falar com bastante ressalva, porque eu tenho uma necessidade especial de luva, com seis dedos da mão, eu mostro que a luva tem que ser desenhada por pessoa. Caiu como uma luva na estrutura do Estado. Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele tem uma estrutura em todos os estados, de escola de formação, de comunicação. No Estado de São Paulo, e ainda é importante fazer a ressalva, houve um diálogo com a Undime, sim, o Undime participou, tanto que está tendo menos problema que outras regiões até para sincronizar algumas coisas. Mas as soluções apresentadas ainda no meu município, grande parte delas não tem sintonia com a nossa realidade. Nós precisaríamos ter conversado. A rigor, os estados têm férias no meio do ano, rede estadual, e as redes municipais em sua grande maioria em janeiro. Então, já entra num problema. Antecipar férias já é uma solução que ela precisa ser combinada. No nosso caso, aqui no município do Edilson de Minunz, nós antecipamos o recesso. Então, nós estamos em recesso até o final de abril. Então, é uma solução trabalhar essa questão dos recessos. Eu acho que tem aí, hoje tem quem fez suspensão, tem quem antecipou recesso e tem ainda alguém que puxou férias. Quando a gente joga para o Brasil, e aí é um time nacional que tem esse desafio de trabalhar as questões em âmbito nacional, então, essa é uma questão que precisa ser pontuada, tem que ser articulada e ainda há tempo. Ainda há tempo. Essa é uma outra questão e foi muito bom sair aqui, que eu vou levar esse ponto de discussão hoje numa plenária que vai ter um ponto de discussão com a importância do Conselho Nacional mobilizar os conselhos. Nós precisamos ter uma oportunidade de fazer outra coisa, nós vamos sair lá ao trocar. Agora, nós temos que realinhar isso. Então, cada um time, vocês têm aqui amplitude, a gente já viu do Brasil inteiro participando, procurem suas um times. As um times estão orientadas para dialogar com os conselhos, para dialogar com as secretarias. há alguns estados em que esse diálogo está sendo mais difícil, nós estamos sendo ali teimosos, reticentes, resilientes, uma porção de palavras aí pode responder bem. Mas é esse diálogo para a gente alinhar essas alternativas. E eu acredito que dentro de umas duas semanas a gente tem um horizonte mais técnico, porque qual é a ironia desse processo? Se tudo der certo e vai dar certo, a gente vai conseguir minimizar as mortes, a gente precisa, esse processo se estende. Então, se tudo tiver melhor para funcionar, mais longa vai ser o retorno das aulas, isso é fato. Exatamente. E me assusta, e me assusta, eu até tinha colocado outro dia no Facebook, me assusta quando nós vemos o tanto de mortes que estão acontecendo nos Estados Unidos. Gente, acontece terremoto, furacão, maremoto. Nos Estados Unidos, morre 3, 4, 5. Acontece nos países pobres, vizinhos, morrem centenas, milhares. E nós estamos na densidade assustadora de mortes num país que tem estrutura de informação. Eles sabem o que acontece no nosso país melhor que o nosso. Então, assim, que tem toda essa informação e sendo pego daquele jeito, imagine o tamanho de arraso que isso pode chegar aqui. Um país que está confiscando produtos de outro país. Crime de guerra para mim isso, eu não sei como chama, mas tinha que ir para a Aida. E o presidente vem ator dizendo que pode ter uma consciência dessa situação. Luiz, a gente está com uma dificuldade de te ouvir, acho que a conexão está um pouco ruim, então várias vezes durante a sua fala ficou picotado, mas acho que deu para entender o contexto geral do que estava falando, não é, Carlos? Carlos, tem alguma outra questão que a gente não tem por causa que seja importante a gente falar? Eu passei o olho e vi que o Luiz ficou preocupado porque a outra reunião dele começou às 10, mas eu vi que o Luiz passou por todos os temas e o importante nessa fala do Luiz é esta preocupação dele em assegurar e garantir que cada um deve não encontrar a solução mágica, não abrir a gaveta e achar que já está com a solução pronta, mas entender a sua realidade, a lógica como opera cada um dos problemas na sua especificidade e acho que o Luiz teve a possibilidade, a fala dele é bastante vasta, de ir abordando todos os pontos que as pessoas estavam colocando aqui. Mas Luiz, eu tenho uma questão ainda importante porque ela apareceu para a gente nas nossas videoconferências e a gente guardou para que pudesse quando você estivesse aqui tratar dela. Certamente é um DIME evidente que está, mas se você pudesse falar um pouco disso, preocupada em relação às transferências voluntárias que ocorrem por meio do UPA. E aí há uma preocupação muito grande neste momento, Luiz, e os municípios manifestaram aqui em outras, nas nossas videoconferências anteriores, de haver algum tipo de suspensão, como que está, o que é um DIME ter conseguido junto ao FNDE, elas serão mantidas, elas serão suspensas por um tempo, o que já tem em caixa, o que pode ser. Então, esse é um ponto importante. E, por fim, uma outra questão que é recorrente é que eu atendo um apelo dos articuladores, parceiros que atuam nesses municípios para o Instituto Votorantim Luiz, que é a questão da regularização das APMs e dos conselhos escolares junto ao FNDE, porque muita gente não está podendo acessar o PDDE. E aí, é possível um DIME gestionar junto ao FNDE uma dilação maior de prazo, então, os conselhos que venceram há pouco tempo, os conselhos também do Fundeb que estão vencendo agora, como que um DIME está pensando em tudo isso, essas duas questões? Por favor, Luiz. Com relação aos recursos, a princípio, o compromisso do FNDE é manter o seu cronograma normal de desembolso. Ok. O problema do PAR acho que é maior ainda, a gente já não vinha tendo desembolso de quase nada, as questões muito paradas, travadas, a construção daquele jeito, que só isso dependeria de uma outra webinária para falar especificamente sobre isso quando vocês precisarem. nós fizemos nessa carta do dia 24, nessa nota pública, vocês vão também ter lá uma relação a muitos dos pedidos. Pedido de prorrogação de prestação de contas que acontece com o sistema de gestão de conselhos, pedidos de diversas naturezas, prazo de prestação de contas do PDDE que estava definido para 30 de abril, nós estamos pedindo prorrogação, então existe uma série dessas questões que estão sendo já solicitadas e agora nós já estamos cobrando a devolutiva deles, é um próximo ponto de falta nosso de cobrança. Então, qual a orientação que eu dou aí, Carlos e Carolina? Que todos os municípios enviem a sua indivídua, esse tipo de sugestão, olha, essa prorrogação de prazo disso, nós temos conversado, eu tenho conversado com os pesquisadores e todos eles estão muito preocupados, tem que mandar essa demanda, Carlos, e eu organizo até amanhã ou depois a relação de tudo que a gente já pediu de protelação, só que aí eu vou pedir pra hoje, amanhã, a gente tentar ter já o retorno, ver o que já chegou de retorno, que são tantas coisas, o pessoal vai, o Zé Luiz até já esteja lá no Dime Nacional, essa informação, tá? Mas nós faremos a devolutiva a vocês do que já tivemos de retorno, do que já foi pedido e se ainda tem uma questão pendente que possa voltar. Essa questão específica da DEMS, inclusive, é uma demanda até de uma das escolas do meu município que também está nessa mesma situação, tá? A rigor, eles têm garantido a continuidade da normalidade de funcionamento dos sistemas, mas compreendendo a realização da escola, acenaram pra protelar prazos. Ok, muito bom. Tá certo. Luiz, diga, diga, Os dados da Undime já estão aqui no nosso chat que eu já publiquei aqui, tá? Legal, e também mandei aqui no grupo o formulário do Google pedindo pra vocês colocarem quais são os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui. Então, tá aqui no nosso chat também pra vocês responderem. Luiz, eu sei que você tá super em moda, você tem que participar de uma outra reunião agora, eu agradeço muitíssimo a sua participação, pra nós é um prazer, uma honra enorme tê-lo aqui com a gente e fica o convite pra próximas oportunidades também, estamos sempre abertos com programação diária, você é sempre muito bem-vindo. Carlos, muito obrigada mais uma vez pela participação. Amanhã, nós teremos aqui a presença da Cláudia Costin e nós vamos falar sobre o papel do gestor na preparação dos docentes. então eu faço aqui o convite pra que todos participem, na parte da tarde nós vamos justamente pensar num posicionamento com relação à plataforma Zoom que foi cenário de diversas questões, dúvidas, inclusive nós acreditamos que grande parte das pessoas que participavam também não estiveram presentes por conta dessa discussão com relação à proteção de dados, então internamente a gente vai se organizar pra soltar um pronunciamento com relação à utilização dessa plataforma aqui pras próximas videoconferências. É isso, Luiz, quer dar as últimas palavras? Agradeço muito a sua presença. Sim, eu agradeço muito a vocês que participaram, que interagiram, estou saindo daqui com bastante vontade de continuar mais um pouco, mas eu agradeço a onde me está à disposição, conforme novas questões forem saindo, nós compartilhamos, tem aí essa discussão a respeito da rede nacional educativa, que a hora que vocês quiserem, isso vai sair nos próximos dias, a hora que quiserem, eu estou à disposição para a gente falar sobre isso, o alcance, a estratégia e tantas outras questões que são muito relevantes. Nós tivemos aí alguns momentos de pico, de som, de uma série de questões, isso, eu estou falando do estado de São Paulo, que é um estado de uma região bem nuclear economicamente do país e nós temos esses problemas. Então, tudo isso nós temos que pensar quando nós acreditamos que uma ou outra alternativa simplesmente vai levar a escola até a casa das pessoas, isso não é verdade, não é fato, a gente tem que pensar na diversidade, valorizar as nossas equipes e aí eu quero fechar dizendo o seguinte, eu fui preocupado com um país que precisa de heróis individuais, e aí nós temos pessoas que ficam inclusive incomodadas quando outras pessoas da sua própria equipe começam a fazer o que tem que ser feito, cumprir a sua função tecnicamente, centrado, e isso às vezes até ameaça a própria equipe. Isso é muito importante que jamais aconteça no nosso meio, eu não tenho dúvida de que hoje nós temos que mandar toda a nossa energia positiva, oração, enfim, o que a gente acredita aos profissionais da saúde, a nossa responsabilidade do nosso isolamento, porque eles, ao contrário de nós, que estamos sendo obrigados a ficar em casa, eles, até quem estava de férias são chamados, minha esposa é fisioterapeuta afastada, ela está preenchendo o cadastro e pode ser chamada a qualquer instante, inclusive, mas dizer, nesse momento o grande herói do nosso país são os profissionais da saúde, nós estamos lá por eles, e na sequência quem terá que assumir esse papel de herói coletivo são os professores, são as nossas equipes de apoio escolar, nós vamos sair desse processo muito mais forte do que entramos, nós vamos entender novas possibilidades, novas ferramentas, mas, sobretudo, valorizando essa relação professor, aluno, conhecimento, aprendizagem, desenvolvimento, acredito muito nisso, então, aos próximos heróis da nosso tempo, desse momento que é mundial, o meu grande abraço, agradecimento, professores vão me preparando, vão abrindo nossas almas, nossos espíritos, para que a gente possa assumir esse papel, esse bastão que o profissional da saúde vai nos entregar daqui a um tempinho, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, Carlos. Luiz, e assim, fica aberto o espaço do PVE para a Undime Nacional, você e diretores da Undime que eventualmente precisem trazer aqui as posições e comunicar também aos municípios, aproveitem este canal de comunicação e mesmo podem encaminhar os materiais através da assessoria da Undime, aqui o PVE estará sempre aberto. Muito obrigado, Luiz, por ter atendido o convite, obrigado mesmo por ter permanecido até às 10h26 agora da manhã e a tua outra reunião que é muito importante da Frente Parlamentar começou às 10h. Parabéns pelo trabalho que está fazendo, um abraço a todos e até amanhã. Muito obrigada a todos e a todas, obrigada Luiz, obrigada Carlos, a gente se vê amanhã então às 10h. Até mais. Então, gente, até. 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 Até.